Oi, nós estamos aqui dentro da Amazon Go, pegamos alguns itens da frateleira e o aspecto interessante dessa loja é que você sai direto, supostamente, depois de ter marcado na entrada que é você usando o aplicativo deles. Uma das coisas legais também dessa loja é que ele tem uma seção de frozen meals, em que você pode pegar alguns produtos, nós pegamos aqui dois burritos, e depois lá na saída tem o micro-ondas onde você pode descongelar a sua refeição, acaba sendo uma opção barata para quem está passando um dia passeando em São Francisco. Vamos ver se funciona, o negócio é que eu vou conseguir sair direto mesmo, você tem que sair junto comigo, Karen? Não, pode sair você sozinho. A gente não roubou nada. Aqui estamos nós, deixa eu ver como que aparece aqui no aplicativo. É, segundo eles a gente não saiu da loja ainda, por isso que não está o ticket já disponível, você tem que sair da loja. Ah, então depois que a gente sair, então vamos colocar isso aqui para descongelar lá e depois nós saímos, beleza? O cachorrinho está de olho na tua comidinha ali. O cachorrinho está de olho na tua comidinha ali. Deixa eu ver o sacro do nosso burrito, então. Oh, desculpa. Não, desculpa. Não, desculpa. Nós vamos falar em português, porque é difícil encontrar alguém de casa. Ok? É, claro. Sempre aqui? Vamos sentar aqui na praia. Vamos. Vamos. Vamo. Tchau.